Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o fotógrafo Paulo Del Valle e hoje vamos falar um assunto que muitos me perguntam, que é o seguinte, como postar fotos em alta qualidade no Instagram? Eu sei que você tem essa dúvida. Vamos lá? Esse é um assunto que eu já pesquisei muito e você não encontra esse assunto por aí. Você não encontra bons vídeos no YouTube, você não encontra bons artigos na internet. Então, é uma coisa difícil de encontrar, você não acha informação correta, as pessoas não explicam o porquê. Você vê um monte de vídeos simples, só falam, ah, o Instagram requer essa resolução mínima tanto por tanto, mas ninguém explica o porquê e o que acontece se você postar uma foto maior, como é que você pode trabalhar com qualidade melhor e ainda postar uma resolução maior que a mínima do Instagram, por exemplo. Então, aqui nesse vídeo você vai aprender exatamente como fazer para deixar com que suas fotos fiquem com a maior qualidade possível no Instagram. Primeiro de tudo, vamos começar com a explicação do porquê que o Instagram deixa as nossas fotos com uma qualidade mais baixa quando a gente posta. O nome disso se chama compressão. Vocês sabiam que todos os dias são postados cerca de 100 milhões de fotos e vídeos no Instagram? É muita coisa. E agora para para pensar que todas essas fotos e vídeos contam com muitos megabytes cada um, então o Instagram tem que lidar sozinho, sem contar o Facebook, que é a mesma empresa com caralha bytes todo dia. Não sei nem o nome, petabytes talvez? Não sei. Então eles têm servidores pelo mundo inteiro recebendo toda essa quantidade de informação toda hora. Por isso que eles têm que usar tecnologia computacional para comprimir as suas fotos e vídeos para que não sobrecarreguem esses servidores. Imagina se todos os servidores parassem de funcionar ao mesmo tempo o Instagram e a cair. Imagina o tempo que demorar para fazer isso. Por isso que eles têm vários backups. Caso um para de funcionar, eles têm outros pelo mundo. Mas o objetivo é não sobrecarregar esses servidores para não guardar muita informação e você poder continuar postando sempre que quiser. Então é por isso que as fotos e vídeos no Instagram parecem uma batata amassada. Mas dá para entender o porquê, né? Acho que requer ainda muito investimento em pesquisa e tecnologia para que a compressão seja um negócio que você não percebe no futuro e que quebre uma quantidade menor ainda de bytes para que esses arquivos fiquem mais leves e não comprometam a qualidade tanto de foto como de vídeo. Para vídeo é mais difícil ainda. Existem duas coisas que pesam nessa questão da compressão. Que é a resolução da sua foto ou vídeo ou o peso dessa foto ou vídeo em megabytes. Quanto maiores os fatores, ou seja, quanto maior a resolução da sua foto ou vídeo e quanto mais pesadas eles são, o Instagram vai aplicar uma compressão mais bruta ainda. Antes de eu explicar para vocês o que vocês devem fazer para garantir a maior qualidade possível deixa eu explicar o que é a resolução para as pessoas que não entendem muito bem. Assim como as unidades como já conhecemos no dia a dia como gramas, metros, bytes e seus multiplicadores por exemplo, como quilogramas, megabytes, quilômetros temos também o pixel como a unidade única da resolução. Então imagina mais ou menos que quando você olha para uma praia quando você olha toda a areia aquilo é uma foto e cada grão de areia é um pixel que compõe essa foto. Então milhões de pixels compõem uma foto e você tem a foto final. E é bem isso mesmo. Cada imagem contém milhões de pixels. Por isso que falamos megapixels. A sua câmera de celular, por exemplo, provavelmente tem 12 megapixels. Pode ser que a sua câmera DSLR ou mirrorless tenha 24 megapixels. São 12 milhões de pixels, 24 milhões de pixels. Essa é a densidade de pixels do resultado final da imagem que essa câmera gera. Agora pegando a câmera de celular que tem 12 megapixels, ou seja, 12 milhões de pixels mais ou menos a resolução dessa imagem é de 4 mil pixels por 3 mil pixels de altura. Se você multiplicar 4 mil por 3 mil você vai ver que vai dar 12 milhões. E aí 12 megapixels. Então você olhar uma resolução de uma imagem, de uma câmera 24 megapixels, por exemplo, provavelmente ela será 6 mil pixels na parte maior e 4 mil pixels na parte menor. Não vou falar aqui altura e largura porque depende se você fotografar deitado ou em pé. 6 mil vezes 4 mil, 24 milhões. É assim que a gente calcula a resolução. E você chega na densidade de pixels de uma imagem multiplicando um tamanho pelo outro. Bem, agora que você entende que a resolução é medida em pixels, o que são essas pequenas unidades chamadas pixels? Eu vou te falar qual a resolução mínima do Instagram quando você posta. Para fotos quadradas temos 1080 pixels por 1080 pixels. Ele é quadrado, então é igual tanto a largura como a altura. E para fotos verticais é de 1350 pixels de altura por 1080 pixels de largura. Já para fotos horizontais a gente mantém essa largura de 1080 pixels e a altura é variável. O Instagram aceita diferentes alturas para foto horizontal que você quiser postar por lá. E se você parar para pensar na densidade de pixels dessa resolução mínima do Instagram, você multiplicar 1080 por 1080 para foto quadrada é 1.1 megapixels. Se você pegar 1350 e multiplicar por 1080 para foto vertical você vai chegar em 1.4 megapixels. Você pode ver que é uma resolução bem menor do que a sua câmera cria. 1 megapixel contra 12 megapixels de um celular você pode ver que é diferente. Quiçá para câmeras profissionais de 24, 42 megapixels e daí para cima. Mas Paulo, se a câmera do meu celular tem 12 megapixels e o Instagram posta uma foto de 1 megapixel, por que as fotos do meu celular não ficam tão boas quando eu posto? Porque existem outros fatores que você deve considerar. Quando você posta uma foto de 12 megapixels do seu celular no Instagram, que é mais ou menos uma resolução de 4.000 pixels por 3.000 pixels, ele vai transformar essa foto em uma foto menor de, vamos supor, 1350 por 1080, que é 1.4 megapixels, ou seja, ele vai transformar vários pixels em um só. Por exemplo, se a gente pegar a foto de resolução 12 megapixels, a gente consegue mais ou menos colocar 12 posts 1080 por 1080 dentro dessa resolução 12 megapixels, que é 4.000 por 3.000. Não dá exatamente 12 posts, mas dá mais ou menos isso. Mas vamos considerar 12 para a gente ficar com um número arredondado aqui. Ou seja, se essa foto original do seu celular é 12 vezes maior do que a foto final que você vai postar lá no Instagram, que é de 1 megapixel, a gente está transformando 12 pixels em 1, o que traz muito mais detalhe para a sua foto do que se você postasse diretamente 1080 por 1080 já cortada em algum aplicativo. Resumo da ópera, postar fotos de maior resolução do que a resolução mínima do Instagram só vai te trazer benefícios, como mais detalhe, mais contraste e cores mais fiéis. Porque justamente você está transformando 12 pixels em 1 pixel só. Você está meio que apertando esses pixels em 1 só, então você tem mais detalhe, você tem mais contraste, você tem melhores cores. Mas você já reparou que as fotos de celulares, quando postadas no Instagram, geralmente elas têm uma qualidade pior do que as fotos postadas com câmera? Justamente porque as câmeras têm uma densidade de pixels maior. Ela tem uma resolução maior. Ou seja, você não pode comparar uma foto de 24 milhões de pixels, 24 megapixels, com uma foto de 12 megapixels no celular. Essa foto tem muito menos detalhe. Quando você dá um zoom em uma foto de celular, por exemplo, no retrato, você vê que as coisas não estão perfeitas, você não consegue ver os poros da pessoa. Mas já na foto de câmera de 24 milhões de pixels, você consegue. Então, quando você está transformando uma foto de 24 milhões de pixels para 1 megapixel lá no Instagram, que é o 1080 por 1080, você está transformando 24 pixels em 1. Ou seja, é muito mais detalhe ainda, é muito mais contraste, cores melhores ainda. Por isso que as fotos de câmera ficam melhores do que as fotos de celular. Os celulares ainda não têm muito detalhe. Aos poucos, as marcas de celular estão botando mais detalhe, utilizando tecnologia computacional para melhorar a foto do celular, mesmo que ele continue ainda com seus 12 megapixels. Bem, agora vocês já sabem que vocês precisam postar uma foto de uma resolução maior para que fique legal no Instagram. Não precisa postar na resolução máxima que você fotografou. Por exemplo, 12 megapixels é algo até demais. Se você postasse algo como 3 mil de largura com 2 mil de altura, ou vice-versa, se a foto for vertical, já está ok. 3 mil por 2 mil. Não precisa ser 4 mil por 3 mil. Principalmente se for fotos tiradas de câmera, você pode brincar ainda mais de postar ela de uma resolução um pouquinho menor. 3 mil por 2 mil. Já de celular, você pode até deixar 4 mil por 3 mil para você deixar esses 12 pixels virar um pixel só para que a compressão não estrague muito a sua imagem. Mas existe outro fator que também é importantíssimo, que pesa muito nesse caso, que é justamente o peso da sua imagem em megabytes. Não adianta você postar uma foto de resolução muito alta que ela vai ter muita informação e ela será muito pesada. E é justamente isso que o Instagram faz. Ele não quer arquivo pesado. Ele quer que o servidor dele lá fique tranquilo. Então ele vai comprimir mais ainda se a sua foto for muito pesada ou se o seu vídeo for muito pesado. Eu não vou falar de vídeos nesse vídeo. Eu vou falar isso, vai virar um assunto para outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo. Mas só para vocês saberem que a foto não pode ser muito pesada também. Tem algumas formas de você conseguir salvar uma foto de resolução maior com um peso menor. Mas essa aqui é uma dica mais para quem usa computador. Por exemplo, quem usa o Adobe Lightroom, que é um programa profissional de edição para diminuir as suas fotos. Vários aplicativos de celular você não vê essa função. Quando você usa o Adobe Lightroom para celular, que é gratuito, disponível tanto para Android como para iOS, quando você vai salvar uma foto, ele só te dá duas opções. Tamanho original ou 2048 pixels no tamanho maior. Beleza, 2048 pixels vai ficar maior do que o 1350 pixels máximo de altura lá no Instagram. Você pode até considerar essa solução. Mas já para fotos de celular não vai ficar tão bom, para fotos de câmera já vai ficar um pouco mais tranquilo. Nesse caso é melhor salvar num tamanho maior. Mas nenhum aplicativo de celular que eu conheço até agora a gente consegue brincar com o tamanho de imagem. Você pode até encontrar um aplicativo que mexe na resolução em pixels, mas você não tem esse controle de quantos megabytes uma imagem vai ficar. Por isso a gente tem esse aplicativo que é o Adobe Lightroom, profissional de edição. Quem ainda não tem, ele custa R$35 por mês. Você tem acesso ao Photoshop e o Lightroom juntos. E lá você consegue controlar completamente isso. Tanto a resolução em pixels, como o peso em megabytes final dessa imagem. Então você que usa o Adobe Lightroom, na hora que você vai exportar uma foto, lá você tem a opção de escolher a qualidade da imagem. Muitas pessoas optam por colocar a qualidade 100. Só que especialistas já fizeram vários testes. E se você salvar a sua qualidade em torno de 76, é praticamente a mesma coisa quando você salva a sua imagem com qualidade 100. Isso a gente falando em arquivo JPEG, beleza? Eu não estou falando de outros tipos de arquivo. Estamos falando de JPEG. Então salvem suas fotos com qualidade 76, porque eles já comprovaram que fica praticamente igual, mas seu arquivo fica até 5 vezes mais leve. Ou seja, você está mantendo praticamente o mesmo detalhe, a mesma resolução, só que com o arquivo muito mais leve. E o Instagram não vai pesar tanto nessa compressão. Eu posso até fazer um vídeo separado aqui para vocês, com as melhores formas para você exportar fotos com o Instagram lá no Lightroom, ou achar aplicativos que façam isso. Eu ainda não conheço todos os aplicativos que façam isso. Se vocês têm interesse, deixe um comentário aqui embaixo. Eu sei que é uma dúvida de muita gente. A gente também pode fazer vídeo falando de exportar para impressão e tudo mais. Agora vamos falar por último de alguns outros fatores que podem comprometer a qualidade no momento que você posta. Uma delas é a rede em que você se encontra no celular. Por exemplo, quando você posta numa rede 3G e 4G aqui no Brasil, o Instagram também aplica uma compressão muito forte. Eu já conversei com pessoas no Instagram, já fiz entrevista com eles até para falar sobre esse assunto alguns anos atrás, porque eles comprovaram que a rede de dados do Brasil não é boa. O 3G daqui é ruim, o 4G daqui é ruim. Então eles tiveram que tomar medidas para que a compressão fosse mais forte no momento da postagem, para que você não ficasse frustrado esperando muito tempo que o seu posto saísse, principalmente para vídeo. Por isso recomendo que você aqui no Brasil poste no Wi-Fi. Se você tiver uma boa conexão com o Wi-Fi, onde quer que seja, a compressão vai ser mais leve. Já em casos de outros países de primeiro mundo, isso já não é um problema, porque a conexão 4G é excelente, altíssimas velocidades. Outra questão é o sistema operacional que você usa no seu celular. Infelizmente já foi comprovado que aparelhos Android costumam postar fotos de baixa qualidade. Não somente fotos, mas também vídeos e stories. Isso acontece muito principalmente porque o Instagram tem que adequar o aplicativo para os diferentes tipos de aparelho Android que existem. E muitos deles, os mais baratos, não têm uma boa memória RAM, o que compromete muito o funcionamento do aplicativo, o funcionamento do algoritmo de compressão e também o tempo de postagem. Então se você tiver um Android mais simples, é muito provável que a qualidade fique pior ainda. Se você tiver um Android Premium ou Super Premium, como o Samsung Galaxy S9, Note 9, esses aparelhos têm memória RAM muito boa. E até outros aplicativos, como o Visco, por exemplo, eles já falaram publicamente que esses aparelhos mais simples não têm uma memória RAM tão boa e eles não conseguem salvar as imagens do próprio aplicativo e uma qualidade excelente. E por último, uma última coisa que pode estar comprometendo a qualidade da foto que você posta é você já comprimir essa imagem muitas vezes antes mesmo de postar no Instagram, que vai comprimir mais ainda. O que eu estou falando em relação a isso? é você utilizar vários aplicativos de edição no seu celular. Cada vez que você salva um aplicativo de edição, uma compressão já é aplicada. Agora você comprimiu aqui, comprimiu ali, comprimiu lá e depois ainda joga no Instagram que vai comprimir mais ainda. Não sei se vocês já viram fotos no Instagram que possuem umas linhas verticais bem fraquinhas. Isso acontece devido às várias compressões que vão acontecendo uma em cima da outra por usar vários aplicativos. A minha dica é utilize no máximo dois aplicativos. Tenta fazer tudo num só. Por isso que é o ideal que você aprenda a editar no Adobe Lightroom no computador, porque ele faz absolutamente tudo o que você precisa fazer, que você utiliza vários aplicativos diferentes no seu celular. Então o ideal é você usar um só, mas usa no máximo dois. Tipo, editou a foto no Lightroom para celular e depois quer dar um ajuste no FaceTune na pele? Beleza, esse é o máximo. Salvou duas vezes, aí você joga para o Instagram que uma terceira compressão já vai ser aplicada. Mas esse é o máximo, galera. Senão você já vai estragar muito a sua foto. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mas que aulas de matemática, hein? Cacete. Logo no começo da semana, mais uma informação muito importante. Eu fiz questão. Vocês podem ver que esse vídeo estava bem completo. De não trazer um vídeo raso. Um vídeo com informações que você acha em qualquer artigo. Aqui eu trouxe informações que provavelmente você não vai achar em lugar nenhum. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todo mundo passa por esse problema. Manda no Instagram. Posta na Story. Posta... Manda por Direct para os seus amigos. Manda no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Posta no seu Facebook. Manda no Messenger. Enfim, várias opções. Compartilhe esse vídeo que você vai me ajudar muito. E curte aqui também. Dá o seu like. Que isso ajuda também demais aqui o canal. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreve. Se está dando mole. Porque vai ter muita coisa legal. E clica no sininho aqui em cima do meu perfil para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Porque o YouTube não avisa todas as vezes. Então, quando você coloca o sininho, você será avisado. E postarei várias dicas sensacionais de absolutamente tudo relacionado à fotografia e Instagram aqui no canal. E manda esse canal para os seus amigos também. Por favor, vamos fazer esse canal crescer. Porque a gente pode ajudar muita gente. E se você ainda não me segue no Instagram. Arroba Paulo Deu Vale. Vale com dois L's. Me segue lá. Porque lá também tem várias dicas de fotografia. Nos destaques. Nos stories. Coisas que eu não falaria aqui. E também posto várias fotos lindas. de viagem pelo mundo. Lugares incríveis. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Engaja lá. Manda mensagem para o Direct. Curte. Comenta. Que a gente vai se falando por lá também. É isso. Muitíssimo obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.